Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. O soldado lutador, irmã Ana Luzia, cantando em momentos no tabernáculo da fé. O soldado lutador, suas forças se acabarão, já não tem tanto vigor, mas só fala a verdade, não é soldado covarde, obedece ao seu Senhor. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar O que não pode fazer, sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer Nunca pense em descansar, ofegante Ele vai Sua chama não se apaga, pela obra o amor do seu coração não sai Muitas vezes já chorou, mas a arma Ele possui Se no campo Ele tombar, consegue se levantar, com a ajuda de Jesus Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar O que não pode fazer, sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer Receba a revelação, irmão Ouvintes Ouvintes O profeta desta era, irmão, William Mário Brana O Elias, precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo O sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7 Ministério tripse, ministério do Filho do Homem Você tem que entender que nos dias de Noé, como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma Nós teríamos o ministério do Filho do Homem na Terra Jesus não vai estar aqui, pessoalmente, na Terra Agora, ele traz realmente a revelação do Apocalipse E trazendo a revelação do Apocalipse Traz a do Gênesis Trazendo a do Apocalipse e Gênesis, traz de toda a Bíblia E revela as duas sementes Manifesta É ele quem recomenda Receba a revelação, irmão Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado É como se Isso estivesse em você E alguém dissesse Receba isto Isso quer dizer Reconheça Aceite Que isto está em você Antes de irmos adiante Ele Gostou muito de um hino E que faz Menção Na mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado Como também em outras mensagens Nações estão se rompendo Israel está despertando Os sinais que os profetas predisseram A igreja gentia Em uma denominação Seus dias estão contados De angústias sobrecarregadas Retornai-o a dispersos aos seus Vocês são expulsos delas O dia da redeção está perto Os corações dos homens estão desfalecendo de temor Ele acrescenta Todas as suas piadas de Hollywood Não estão escondendo Não estão escondendo O medo Não estão escondendo De que eles estão buscando piadas Coisas Anedotas Invenções Esportes extravagantes E coisas Para assim Dizerem que não estão com medo É como um menininho Assoviando Passando ao lado Do cemitério à noite Assoviando para dizer Que não estava com medo Mas na verdade Estar com medo Tremendo Sede cheios do espírito Vossas lâmpadas Preparadas e limpas Olhai para cima Vossa redenção está perto Falsos profetas Estão mentindo A palavra de Deus Estão negando Que Jesus O Cristo É nosso Deus Isto é certo Esta geração Rejeita a revelação De Deus Mas nós estamos Caminhando Por onde os apóstolos Pisaram O dia da redenção Está perto Os corações dos homens Estão desfalecendo De temor Sede cheios do espírito Vossas lâmpadas Preparadas e limpas Olhai para cima Vossa redenção Está perto Receba a revelação Irmão Eu pergunto Irmão Brana A revelação É uma questão De apelo É uma chamada De altar Que a pessoa Tem que atender Ir lá na frente Aceitando De uma forma Emocionada Não Para começar Esta revelação Que ele está Mencionando Aqui É a mensagem A mensagem É a revelação De Cristo Então Nesse sentido Você entende Os eleitos Entendem Que Jesus Desceu Jesus Já veio Em caráter espiritual Manifestando A sua palavra Para se materializá-la Em sua noiva Em seu corpo Porque somente Através desta palavra É que a noiva Subirá Isso é Cristo Cristo em você É o mistério De Deus revelado É fácil Até certo ponto Aceitar Para outros Ou quando nós temos Um mínimo De condição Própria Aí Queremos aceitar Sara Preste bem atenção Em Sara Se Eloi Tivesse vindo A Abraão Quando ela Ainda era Nova E que não Havia acessado Seus costumes Qual seria Sua reação Se ela Ouvisse Tendo ainda Possibilidades Próprias Que ela Iria ter Um filho Agora você Coloca uma Sara Nova E Estéreo Conhecendo A história De seu povo Que mulheres Que foram Estéreis Tiveram suas Madres Fechadas Deus as abriu Conviva com a Sara Nova aqui E uma Sara Velha De cá De 90 anos Para qual Das duas Seria mais fácil Ouvir a promessa De um filho Para a razão Então essa Essa é a nossa Questão Nós não podemos Ter A utopia De Nos sugestionarmos Que Jesus Cristo Já desceu Já veio Consequentemente Consequentemente Teriam que Estarmos No milênio Sem ao menos Termos subido Para as bodas Do cordeiro Não é assim Ninguém que recebeu A revelação Pensa assim Seria como que Sara E Abraão Saíssem dizendo Por lá Que já tinham Um filho Elas tinham Potencialmente Tinham Pela fé Agora Você vai guardar Isso A revelação É a mensagem Então Cristo Tem que estar Em você Através Desta Mensagem Através Da revelação Para assim Então Você subir Esse é o Grande mistério E não é Para espetáculo Público Não é Para salvar Sodoma Abraão Abraão Não teve Esse ministério De salvar Sodomitas De viver Uma vida Limpa Para salvar Sodomitas Abraão Abraão Não foi Julgado Por Sodomitas Porque ele Não estava Lá No meio Deles O seu Sobrinho Ló Sim Estava Governando Lá Mas Abraão Não Ele Não teve Que Ser julgado Por Sodoma Agora É normal É natural A geração Religiosa Rejeitar A revelação A revelação É a manifestação De Deus Através De sua palavra Em seu devido Tempo Então é normal A geração Presente Da manifestação Da palavra Geração Religiosa Pedro qualifica Bem Geração Má E Perversa Ela é Má E perversa Embora Religiosa Não houve Um homem Mais religioso Na terra Do que Caim O primeiro Religioso Da terra Foi Caim Mal Perverso Filho Do maligno Aqueles Que crucificaram A Cristo Eram Filhos Dele São João Capítulo 8 Verso 44 Jesus Disse Vós Teis Por Pai O Diabo E Quem era Pai De Caim Era O mesmo Pai Daqueles Líderes Religiosos A verdadeira Manifestação Que não deixa Falhar Definitivamente Dessa geração Má E perversa É a rejeição Da palavra Rejeita A revelação Mas Em compensação É um sinal Tremendo Maravilhoso Quando a pessoa Recebe a revelação Recebe a mensagem Recebe a palavra Recebe então O mensageiro Muito embora Não sendo tudo Mas pelo menos Começou Bem Creu no profeta De Deus Viu o Pai No Filho Viu o nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Foi batizado Nesse nome Que é o Senhor Jesus Cristo É uma boa Jornada Ruth entrou Na família De Noemi E ali Ela estava Começando Uma jornada Completamente Diferente Daquela Que ela Tinha Natural Ela começou Aquela jornada Casando Com um dos Filhos De Noemi E daí Então Através Da morte Ela retornou Ela veio Para Israel Com Noemi E você pode Olhar Através Das escrituras Veja O pequeno Grande livro De Ruth E veja A sua jornada Começou Bem Como Orfa Como Orfa Também Orfa Como Ruth Mas quando Chegou Na bifurcação Quando chegou Na hora Que eles chamam Hora D Uma 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 Mostrou Ela 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 Havia Recebido A revelação De uma Forma Progressiva Até Que ela Parou Nos pés De Boaz Ela Decidiu Ela escolheu E decidiu Onde tu fores Irei Eu também Onde tu Pousares Eu também Pousarei Eu estarei Contigo Em quaisquer Circunstâncias O teu povo É meu povo O teu Deus É meu Deus Onde tu Morreres Eu Morrerei Também Ao progresso A ordem Progressiva Nós temos Chegado Em horas Cruciais Decisivas Volte Companheiro Siga Seu caminho Nós temos Quadros Na bíblia Abraão Se você Entrar Para a Esquerda Eu Vou Para a Direita Abraão Iló Se você Entrar Para a Direita Eu Vou Para a Esquerda Volte 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 Companheira Companheiro Mas a Ruth Entendia Que mesmo Sendo Amargo Noemi Havia Identificado Não me chame Mais de Noemi Me chame De Mara Que quer Ser Amarda Mas ela Foi Parar Exatamente Não somente Nos pés de Boás Mas nos Braços Boás Que grande Decisão Tem Feito Ela Recebeu A Revelação Orfa Rejeitou A Revelação Orfa Rejeitou A Revelação Estando A Caminho Você É Crente Há Quantos Anos Na Hora De Você Selar Entrar Pela Mensagem Que É Amargura Pelo Caminho Estreito Fique Sabendo Esse Caminho Estreito Vai Terminar Nos Braços De Boás Isto É Uma Convicção Própria Esse É O Sinal De Que Você Recebeu A Revelação É Incondicional Você Você Se Encontra Enredado Enredada Você Não Se Encontra Definitivamente Comprometido Com Espíritos Quais Querem Que Rondam O Arraial Em nome De Jesus Cristo Deus Te Abenço Amém Ouvintes Escreva-nos Pela Caixa Postal De Número 15.020 15.020 CEP 74.501 Traço 970 Goiânia Goiás O nosso endereço Na internet É www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário Nesta emissora Se o Senhor nos permitir Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo Onde quer que tu pures irei também E onde quer que pousares também Onde quer que morreres eu morrerei Onde quer que morreres eu morrerei Também E ali eu serei sepultada E ali eu serei sepultada Só a morte, a morte, a morte separar-me a Deus Onde quer que morreres eu morreria Onde quer que me pousares também Onde quer que to por esse rei também Teu fogo é meu fogo, teu, teu, é o meu, teu Onde quer que morreres eu morrerei também E ali eu serei sepultada Só a morte, a morte separar-me-á de ti Onde quer que morreres eu morrerei também Segura em ti, eis-me aqui, eis-me aqui Tuas mãos me erguendo estão com amor, com amor No falar, fala por mim, no andar, anda por mim No sorrir ou no chorar, meu senhor, meu senhor Seguro em ti estou Meu senhor, seguro em ti Eis-me aqui, eis-me aqui Eis-me aqui, eis-me aqui Meu senhor, meu senhor, seguro em ti Eis-me aqui, eis-me aqui Eis-me aqui, eis-me aqui